Oi gurias e guris, tudo bom? Vocês já sabem que eu vou trazer pra vocês a resenha do batom lápis da Avon Mas a essa resenha eu quero dizer pra vocês que eu adoro todas vocês Eu adoro cada um dos meus inscritos, os que conseguem dar like, comentar e compartilhar Os que não conseguem dar like, comentar e compartilhar As pessoas que me mandam recadinhos, as pessoas que não me mandam recadinhos Porque a gente tem que gostar de todos, porque eles são únicos e cada um tem um jeitinho Então muito, muito obrigada por todos vocês estarem comigo E eu quero que o ano de 2018 seja cheio de realizações Que a gente consiga cumprir as metas que a gente fez em 2017, tá? E obrigado pela compreensão Muitas de vocês sabem que aconteceu alguma coisa Mas elas ficam assim guardadinha pra elas e rezando que tudo dê certo E é muito bom isso A maioria quer saber o que aconteceu Mas meninas, são coisas pessoais São coisas que acontecem na vida da gente, né? E que nos impossibilitam de fazer alguma coisa Como o canal sempre foi um hobby Quando eu não conseguia fazer o que eu queria Eu ficava muito triste, muito frustrada Eu ficava mal-humorada e eu brigava com todo mundo Mas eu tive que entender que naquele momento eu não conseguiria mesmo, tá? Então me desculpem Me perdoem se eu não vou conseguir contar pra vocês o que aconteceu Mas agora tá tudo bem Deus sempre ajeita as coisas pra gente ficar bem Então ele tá ajeitando as coisas pra mim Ele tá ajeitando as coisas na minha vida E tudo vai ficar bem Se ele quiser Vamos então pra resenha Dos batom lápis da Avon Tá no ar a abertura de caixa da Avon da campanha 2, né? Que veio os lápis Quando eu tava fazendo o meu pedido Tava faltando muito, muitas cores Tipo o vinho que eu queria Não tinha nem o cremoso, nem o metálico, tá? E o vermelho não tinha metálico O rosa eu não ia pedir Mas aí eu achei o metálico bem bonito E os outros tinham, agonias Eu queria trazer todos por quê? Porque esse batom lápis Ele não vai servir só pra eu usar ele como batom Ele vai servir pra gente delinear a boca também, né? Então eu disse assim Ah, eu vou comprar todas as cores, tá? Mas não deu Porque tava indisponível Já tava em falta no site Já botei na minha listinha Pra pedir no próximo, tá? Mas não sei se vou pedir Vou ser bem sincera pra vocês Porque o próximo tem o lançamento do batom EPIC E é muito batom É 20 batons e mais 9 transformadores, né? E eu também tô pensando nesses transformadores Porque tem transformadores pretos Tem transformadores brancos E eu tenho batom preto e branco da Natura Fácil Então tô pensando aí E me dizem o que vocês acham Vocês acham que, de repente, esse preto e esse branco Que tá na Avon É um preto e um branco comum? Será que eu vou conseguir transformar o meu batom Com um preto ou um branco que eu tenha? Deixa nos comentários pra mim saber Até mesmo antes de eu mandar o pedido, tá, gurias? Mas vamos lá Deixa... Eu nem peguei, né? Eu nem peguei eles Eles tão aqui pertinho de mim Deixa eu pegar aqui pra vocês Ó Então eu pedi seis cores Que eram as seis que estavam disponíveis, tá? Eles são bem pequenininhos Tá, gurias? Ó Bem pequenininho mesmo Cabe assim, ó Na palma da mão Tá? E aí Deixa eu botar o óculos aqui pra mostrar pra vocês Pra ler pra vocês as cores Eu pedi o grafite cremoso E o grafite metálico Eu pedi o caramelo cremoso E o caramelo metálico Pedi também o rosa metálico E o vermelho cremoso Que era o que tava disponível pra mim no site, tá? Eu tô devendo muita, muita, muita coisa pra vocês, tá, gurias? Então assim, ó Eu vou botar tudo em ordem Eu vou colocar Tudo que eu tô devendo pra vocês Mesmo que já tenha passado Mesmo que já seja passado Eu quero botar pra vocês em ordem Uma coisa que eu quero que vá pro ar O mais tardar amanhã É da máscara de cílios da Avon Tá? Aquela do... Que tem olhinho, tá? Pra nutrir É a que eu tô usando hoje Por que eu quero botar amanhã? Porque eu vou fazer alongamento de cílios E daí Eu não vou poder usar máscara, né? De cílios Então eu quero fazer pra mostrar pra vocês E dizer a minha opinião sobre ela Tá? É a que eu tô usando hoje É a que eu tô usando direto Eu quase nem tenho mais a máscara Eu vou ter que pedir mais depois Porque a minha filha gostou muito As meninas usam Então eu vou ter que pedir mais, tá? Mas eu, enquanto tiver com alongamento Não vou fazer Não vou fazer... Não vou usar máscara, tá? Vamos começar pelo rosa Então eu tô só com uma basezinha Na minha boca Não tô nem com... Com pó Só com a base E eles vêm... Deixa eu ler uma coisa aqui Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Eles vêm um... Eu tinha visto que eles vinham 1,2 gramas, tá, gurias? Ele é meio pequenininho Na verdade, como ele é mais largo E o batom aqui Ele é mais grossinho Ele ficou mais curto Mas é o mesmo tamanho De um lápis comprido De lápis de boca Ou lápis de olho 1,2, tá? Eu vou passar esse junto com vocês E depois eu vou mostrar Só as cores nos lápis, tá? A aplicação é muito fácil E a pigmentação é muito boa também Ó O bom de ser lápis É a precisão pra te delinear, né, gurias? Isso é fundamental Então eu vou puxar o zoom Pra vocês verem a aplicação desse aqui Então eu vou passar esse aqui E aí Eu vou passar esse aqui Amém. Então, gurias, esse é o rosa metálico. O que eu achei legal? Tu pode passar ele com o lápis bem deitado, que tu consegue uma cobertura mais rápida. Porque se tu for passar só com uma pontinha, tu demora mais. A cobertura é excelente. Eu passei eles assim que chegou. Eu passei os quatro. Passei um do lado em cima, do outro lado. E fiz quatro cores assim na minha boca. E fiquei, bebi, comi, pra ver qual era a transferência e qual era a duração. Então, de transferência, eles transferem sim. Ó. Tá vendo? Ó. Tá? Eles transferem. Essa cor metálica, esse rosa metálico, é lindo. Eu adorei. Quando eu botei pra pedir, eu sabia que não ia me arrepender. Porque eu gostei bastante, tá? E depois, eu pensei em usar ele até na linha d'água. Eu pensei pra usar aqui em cima, pra iluminar a sobrancelha. E não me arrependi de pedir ele. Ele é muito, muito bonito. Fica muito bonito nos lábios, tá? Tem uma fixação boa. Quando eu fui tirar assim, ele tem que esfregar um pouquinho pra tirar, tá? E, uma coisa que é legal, que tu não precisa usar ele como batom pra encher todo o teu lábio. Tu pode ter todas essas cores pra usar como delineador de boca. Pra botar o teu batom depois, tá? Mas, eu achei que a Avon foi bem feliz. Eu gostei muito desses batons. Então, esse aqui é o rosa metálico. Eu adorei. Ele está super aprovado. Gurias, olha esse vermelho. Que lindo. É bem o tom de vermelho que eu gosto. Deixa eu botar esse óculos aqui, porque tá horrível de enxergar. É bem o tom de vermelho que eu gosto. Um vermelho mais fechado, não é um vermelho tão aberto. É lindo. Gurias, eu gostei tanto. Eu achei, assim, que eu não ia gostar desses batons lápis. Porque eu já comprei tantos outros batons lápis. E a gente se decepciona, sabe? Eles são secos, eles quebram, eles dão pigmento. E, ao contrário, esses aqui, eles... Até se tu quiser esfregar os lábios, tu consegue com eles. Eles são sequinhos. Eles ficam opacos na tua boca. Os cremosos. Eles não ficam brilhantes. Que nem algum batom cremoso em bala. Não, eles são secos. Eles são confortáveis. Eu tô falando com vocês. E tá super confortável o batom na minha boca. Sem contar a praticidade da gente desenhar porcelatos. Se tu passar ele deitadinho, e aí tu pega o batom deitado. Que nem eu fiz com esse vermelho aqui, ó. Que ficou manchado aqui também, né? Olha só. Daí, se tu passar ele deitado, tu consegue preencher o lábio mais rápido, né? Do que tu preencher ele assim, ó. Que a ponta é muito fina. Eu adorei. E esse vermelho me conquistou, gurias. Eu adorei esse vermelho. Muito, muito bonito. Vou puxar um zoom pra vocês verem melhor. Gurias, olha que cor bonita. Eu acho que eu não tenho... Não tenho? Eu acho que eu não tenho nada parecido com essa cor. Eu acho que eu não tenho nenhuma cor. Nenhum batom com essa cor. Gostei bastante. Ele lembra até um camurça, né? Esse aqui é o caramelo cremoso. E eu gostei. Gostei da cor. Eu achei que... É diferente. Né? A cor. E mais pra esse nude. Pra esse marrom. Eu... Eu achei que eu ia gostar. Gostei bastante. Me surpreendi com essa cor, gurias. Eu fui passando e fui dizendo... Nossa, que linda. Muito bonita. Ó, então, estamos aqui com caramelo cremoso, que parece mate. Ele é bem sequinho, bem opaco. Muito bonita essa cor. Vou puxar um zoom pra vocês verem melhor. Curias, esse aqui, então, é o caramelo... É o... Dourado metálico. Ele... É muito, muito confortável pra passar. Ele desliza. Aliás, o outro metálico de cor de rosa que eu passei, ele também deslizou, sabe? A pigmentação do metálico é igual à pigmentação do cremoso. Só que o metálico, ele desliza. O cremoso, ele é mais firme, tá? Eu gostei também, sabe? Mas não é uma cor que eu usaria, assim. Mas eu gostei bastante. De repente, usar como sombra, alguma coisa assim. Mas eu gostei da textura. Eu gostei da pigmentação. Por isso, eu gostei de todos esses batons. Eu tô falando toda hora que eu gostei do batom. Por isso, eu me surpreendi com esses batons lápis. Me surpreendi bastante. Eu achei que ia ser um batom que tu ia ter que esfregar assim e te machucar, sabe? É que nem o lápis de olho, quando tem que esfregar muito pra sair a cor, assim, que chega a te machucar. Eu achei que esses batons lápis ia ser assim. E, na minha opinião, pra mim, eu adorei a textura, adorei a pigmentação, fixação. Por enquanto, esses que eu tô testando estão ótimos, tá, gurias? Ó, pra quem gosta de um dourado na boca, tá lindo, tá? E outra coisa, como eles são mais sequinhos, dá pra usar como sombra tranquilamente. Dá pra gente fazer alguma coisa com eles, sim. Não precisa ficar só na boca, tá, gurias? A gente bota o que a gente quiser, né? Então, esse aqui é o dourado metálico. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Assim como eu dou uma maquiagem bem basicazinha, até coloquei um douradinho, assim, na pálpebra. Ficou bem legal. Claro que eu sou ousada pra cor, né? Em olhos, em boca, mas eu não... Eu acho que eu não me atreveria a usar esse dourado, não. Mas ele tá muito bonito, tá, gurias? Eu vou puxar o uso pra vocês verem melhor a cor. Gurias, esse aqui é o grafite. Grafite cremoso. Gurias, pra quem tá nessa onda linda do batom mais acinzentado, ele tá lindíssimo, lindíssimo, muito bonito. Olha que lindo. Tu sabe que eles são cremosos até no tu esfregar a boca, assim, ó. Um, geralmente, um batom lápis, quando tu esfrega os lábios, ele é seco e trava a boca, né? E esse não. Esse tu consegue esfregar os lábios. Tô cada vez me surpreendendo mais com esses batons. Eu adorei também essa cor. Uma cor bem bonita. Gostei bastante. Ó. Eu vou puxar um zoom pra vocês verem a cor melhor. Gurias, esse é o grafite metálico. Também muito bonito. Pra quem tá nessa onda do cinza ainda, do batom mais frio, ele é muito bonito. Desliza. Tem uma ótima pigmentação, como todos os outros. Olha, vou dizer pra vocês que a vontade, parabéns com o batom lápis. Claro, ele é pouquinho, ele vem pouquinho, mas eu não terminei o meu batom na primeira aplicação. Todos eles eu fiz uma aplicação, ó. Esse eu acabei de aplicar e a ponta ainda tá grandinha, ó. Gurias, não vou precisar apontar. Então, assim, de repente, ele ainda vai me render mais umas duas aplicações com a mesma ponta, tá? Gurias, você tem que ver isso. Ele não é um batom barato, né? Eu não sei quanto que ele tá. Eu paguei comprando mais de cinco, eu pagava R$6,99, se eu não me engano. Então, assim, por esse valor eu compraria sim, tá? Não sei se por outro valor eu ia comprar. Porque se tu for ver esses preços, um batom matte da Colortrend em bala, às vezes ele sai esse valor na revista pra venda. R$7,99. Eu tenho 30% de desconto, vai ser R$5 e pouquinho, mas vem bem mais. Mas tudo isso depende se tu quer muito essa cor, se tu não te importa. Se tu gosta muito de batom e quer colecionar. Então, tudo isso tu tem que pesar, tá, gurias? Mas fora tudo isso, o batom é maravilhoso. Eu gostei muito do batom. Ele tem uma fixação boa. Ele tem uma pigmentação boa. Tanto cremoso quanto metálico, tu consegue muito facilmente pigmentar. Tu consegue mexer os lábios. Ele não é um batom, assim, que trava a tua boca e ele é confortável, tá, gurias? Tem tudo aquilo que eu falei. Transfere, tá? Transfere, mas todo batom transfere, né? Que a maioria dos batons da Avon transfere, até mesmo os Ultramatte transfere. E a gente não vai brigar por causa disso, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. As outras cores eu não tenho porque tava em falta mesmo, tá, gurias? E eu acho que foi porque acho que era uma das cores favoritas, né? Aquele vinho, tava lindíssimo. Quando eu fui comprar, já disse que tava disponível. E aí eu não... E eu sempre deixo pra mandar no último dia, porque as minhas revistas ficam na casa das amigas. E daí eu sempre deixo pra mandar no último dia. E eu soube também que o nosso ciclo aqui do... Da onde eu moro, ele é o último a ser entregue, né? E faz sentido, né? Faltar, né? Porque já entregou pra todo mundo. Aí quando vai entregar pra gente, não tem mais. Eu tenho outras coisinhas pra fazer pra vocês e uma delas é a resenha da escova. Muitas de vocês me pediram, muita, muita, muita. Então, assim, ó. Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês bem rapidinho. Eu fiz de novo a progressiva no meu cabelo. Eu faço uma vez no ano. Geralmente eu faço pro Natal, tá? Então, a escova essa da Avon, eu comprei ela, tipo, dois dias antes de fazer a minha progressiva, tá, gurias? E eu não usei no meu cabelo, porque a minha cabeleireira, ela gosta de fazer a progressiva quando o cabelo tá sujo. Então, eu não ia lavar pra fazer, tá? Já usei ela com o meu cabelo com a progressiva. E é injusto trazer pra vocês ela no meu cabelo com progressiva, porque fica maravilhoso. Ativa, né, com o calor e o cabelo fica assim, ó. Muito bem escorrido, muito bem alisado. Então, o que que eu vou fazer? Se vocês quiserem, eu faço isso pra vocês. Eu posso fazer um vídeo mostrando como é usado no meu cabelo e como fica no cabelo de uma das minhas filhas. Que daí não tem progressiva no cabelo, né? E vamos ver como que fica, tá? Se vocês quiserem, tranquilamente eu faço isso. Mas a minha opinião da escova progressiva pro meu cabelo que tem progressiva é maravilhoso, gurias. É prático, tá? É uma praticidade imensa. Só que eu já faço progressiva porque eu não gosto do processo de secador e de chapim. Eu gosto de lavar o meu cabelo e já sair com ele assim, sem estar me preocupando se ele vai ficar alto, né? Então, eu faço progressiva pra isso. Só que eu usei ela e ela fica, deixa o meu cabelo assim, como ele tá hoje, tá, gurias? Ela deixa ele bem baixinho, por quê? Porque eu já tenho progressiva, tá bom? Mas eu prometo pra vocês que se vocês quiserem que eu teste uma das meninas que não tem química nenhuma no cabelo, eu trago pra vocês, tá? Elas vão adorar, né? Porque elas querem muito aparecer. Outra coisa que eu quero fazer é o da máscara de cílios também, tá? A máscara de cílios é da Avon. Já vou dizer pra vocês, ela tá maravilhosa. Ela me surpreendeu bastante na hora de tirar ela. É divina. É a máscara que eu tô usando hoje, tá? E as gurias gostaram muito e eu deixei elas usarem porque tem o óleo de argã que vai tratar os cílios ali e na hora do banho tu não fica agredindo, esfregando, esfregando muito, tá, gurias? Então, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem me ajudar compartilhando esse vídeo com as amigas pra elas escolherem a cor, tá? Dando aquele like, vocês sabem que ajuda muito o canal a crescer, a chegar em mais gente. Ele é muito mais recomendado quando ele tem mais likes. Agurias! E até o próximo vídeo!